pronto gente está gravando boa noite agora está gravando aqui e já vai iniciar nossa aula o pessoal antes de iniciar a aula deixa eu dar alguns recados para vocês muito importante é o seguinte é só eu já lancei a falta de agosto aí lembrando que quem está no regime remoto ou seja a praticamente toda a turma né quem está no regime remoto gente tem que fazer é os exercícios de fixação e estudo dirigido para receber a presença tá no caso dessa disciplina vocês podem ter até 18 faltas certo podem ter 18 faltas a partir de 18 faltas vocês estão reprovados aí o que acontece tem algumas coisas que é preciso a gente chamar atenção tem algumas atividades que vocês precisam cumprir até o final do mês para receber a presença e eventualmente para compensar o excesso de faltas atividades especialmente aqueles que estão pendurados por falta ou que por exemplo se matricularam por último né se matricularam no final de agosto então pessoal é necessário que vocês façam essas atividades e que atividades são essas atividades bom tem os exercícios de fixação e estudos dirigidos dos pontos 4 5 e 6 que tem que ser feito até o dia algumas pessoas já fizeram até antecipado né mas tem que ser feito até o dia 23 até daqui a 15 dias então tem essas atividades cada atividade dessa que vocês estão remotos que perderem vocês levam duas faltas tá aí tem um exercício complementar da primeira unidade esse exercício complementar da primeira unidade ele vale um ponto extra e ele compensa o excesso de faltas tá esse exercício complementar vocês podem fazer até o dia 1º de outubro ele é um artigo um artigo que eu fiz e dez questões desse artigo tá pronto isso é um exercício complementar em relação aos seminários é o seguinte aí como vocês sabem metade da turma fazer seminário na primeira unidade e metade na segunda unidade e esse seminário pessoal e eles são obrigatórios a ser na primeira ou na segunda unidade todos vocês têm que fazer eles valem até cinco pontos e até cinco pontos ele fala e aí os da primeira unidade tem que ser entregues no dia 23 também tá as instruções tem no mundo pronto em relação à prova de vocês deixa eu olhar quanto foi que ficou a previsão da prova de vocês a gente está esperando a coordenação confirmar mas eu vou dar uma olhada aqui quanto é que ficou quando é que ficou quanto não quando ficou a previsão para o dia 30 a prova de vocês pessoal ela vai ser dissertativa ou seja eu vou dar um tema sim josé porque é o seguinte se tiver no remoto sim aliás todo jeito você tá no remoto sim porque as no caso de quem está remoto a frequência é alterida pelos exercícios que vocês fizerem entendeu porque porque você pode assistir essa aula depois você pode assistir a gravação dessa aula entendeu então a gente oferece a frequência pelas atividades inclusive não fui eu que vendei isso não mas a gente oferece pelas atividades olha josé eu posso olhar vou fazer o seguinte se alguém tiver dúvida eu posso olhar no final porque se eu olhar pronto eu vou olhar o seu rapidinho agora aí você você olha mas o resto no final ou mandem um e-mail para mim e aí eu compiro tá eu vou olhar o de josé uma aqui rapidinho o que está faltando eu vou olhar o de josé uma no seu caso tá faltando o exercício de fixação não estudo dirigido do ponto 3 aí se você fez você faz o seguinte tira um print screen e manda para o meu e-mail é só assim basta você colocar no e-mail adicional boa noite camila você coloca no e-mail adicional professor confira aqui entendeu mas na minha lista do meu relatório está faltando o relatório que eu fiz está faltando o estudo dirigido e se fixação não estou dirigindo ponto 3 sobre estudos dirigidos pessoal algumas pessoas estão com dificuldades para finalizar a atividade mas eu considerei se a pessoa colocou o comentário lá atividade realizada mas não conseguiu finalizar formalmente e colocou uma atividade finalizada o comentário antes da data de vencimento eu considerei tá já olha só vou olhar para você agora o resto vou deixar para o final viu porque aí no final a gente olha tá eu vou olhar o seu agora já hoje né já josé no seu tá faltando o estudo dirigido do ponto 2 é ótimo e do mesmo jeito e joelma se você fez tiver no seu relatório me mande um print screen do meu e-mail é mesmo assim para conferir os demais a gente deixa para fazer no final o exercício de fixar exercício de fixação não estudo dirigido ponto 2 é esse que tá faltando do seu os demais pessoal por favor olhem as faltas questionem a gente no final dessa aula a gente vai abrir o espaço né para não tumultuar não e quem quiser pode sair e tal e quem tiver algum questionamento a gente atende ou então quem assiste tiver assistindo depois e tem problema não pode mandar um e-mail meu imensional vocês colocam lá no imensional de vocês é só assistir aparece aí eu vou analisar onde foi essa falta informar qual foi a atividade que tá faltando para ajudar e para vocês cumprirem entendeu tá certo pessoal então no final quem tiver agora eu olhei joselma e george mas assim para não ficar atrasando muito a aula e como eu disse façam esses do final agora de setembro tá e não deixe de fazer essas atividades quem tem muita dificuldade na disciplina é justamente quem não consegue fazer o maior número de atividades possível certo pessoal então a gente vai começar o assunto hoje a gente tem que passar o ponto 5 para vocês é basicamente isso que a gente tem que passar né e olhar claro essas coisas de frequência informações etc então é caso vocês não estejam vendo os lágrimas por favor me avirem no áudio ponto 5 o estado nas relações internacionais reconhecimento sucessão e princípio da não intervenção é esse o ponto 5 é bem antes da gente entrar propriamente no assunto o ponto 5 é preciso lembrar alguns conceitos básicos de ciência política né eu fiz mestrado em ciência política né eu fiz mestrado em ciência política que eu não tenho na minha vida foi de ter feito mestrado em ciência política Eu tenho doutorado em Direito e fiz mestre de ciência política Por quê? Porque a gente aprofundou e eu gosto muito desses assuntos Então vamos lembrar agora alguns conceitos básicos de ciência política Por exemplo, soberania Soberania é um atributo do Estado Que tem dois aspectos No aspecto interno, a soberania é representada pelo monopólio da violência Monopólio da violência é uma teoria que Kelsen trouxe para o Direito Mas que veio do pensamento do sociólogo Apesar que ele era formado em Direito também Max Weber Então o Estado monopoliza a violência quando no seu território Somente, claro, com as devidas exceções de autotela Como legítima defesa Somente o Estado pode exercer a violência E percebam Somente as instituições estatais Com esse ressalva dos casos de autotela É que podem exercer a violência naquele território do Estado Isso é o monopólio da violência E aí muitos estudiosos da ciência política dizem Olha, o Estado não é objetivo acabar com a violência Ele é objetivo monopolizar E alguns de vocês podem questionar Sem ir para o professor Mas se o Estado monopoliza a violência Ele evita, por exemplo, a violência do particular Como os assaltos Ou homicídios em geral Sim Mas isso no contexto democrático Porque se for na ditadura O Estado monopoliza a violência Para usar contra os opositores políticos Então, pessoal O Estado monopoliza a violência Ou seja, somente as instituições do Estado É que podem exercer a violência De forma legalizada no seu território No aspecto externo É independência O outro atributo da soberania Essa independência é direta Porque, indiretamente, todos os Estados Por mais poderosos que sejam Os Estados Unidos da vida Ou a China da vida Todos eles, pessoal Têm compromissos internacionais Não existe Estado que não tenha compromisso internacional Todos eles têm E aí entra no aspecto interessante Quando a soberania foi pensada Aos 500, 400, 500 anos atrás Ela era absoluta Ou seja, nada estava acima dos Estados soberanos Ele já falou sobre isso, né? Hoje em dia, a soberania é relativa Por isso que muitos autores de ciência política Dizem, olha Se quando a soberania foi pensada No modelo vestafaliano de Estado Ela era absoluta O que existe hoje Pode ser qualquer coisa Menos soberania Isso tem algum fundo de razão? Tem Mas pensem como vocês quiserem Estou dizendo que essa discussão existe na ciência política E para encerrar o assunto A ciência política no mundo, pessoal Ela hoje dominantemente é de matriz norte-americana Não tem nada de marxista, viu? Ciência política só é marxista na cabeça de gente Que nem o Lado de Carvalho Não tem nada de marxista, não É a escola americana Aqui na UFPE mesmo O programa é a escola americana E há muito tempo Desde a época que eu entrei, né? E eu entrei antes de colar grau Quer dizer, eu entrei não Foi aprovado na seleção Eu entrei só depois de colar, né? Depois colar grau Mas eu passei no mestrado Eu fui o primeiro aluno da ASEDA Passar no mestrado antes de colar grau Claro, comecei o curso Depois da apelação, né? Março do outro ano Por que eu entrei no março do outro ano? Elementos constitutivos do Estado O que é que faz o Estado ser Estado? São os elementos constitutivos Se faltar um deles, não tem Estado O primeiro elemento constitutivo Acho que vocês já estudaram isso Em teoria do Estado Em direito constitucional Em teoria da Constituição Alguma coisa do tipo, né? Povo Povo, pessoal Não é população, tá? População é que nem diz o Matuta É o maior de jeito Povo São cidadãos com direitos e deveres De natureza política Isso é o povo Território É a área no qual o Estado monopoliza a violência E o governo soberano Que diretamente não responde a ninguém, né? A nenhum Estado superior Indiretamente todos respondem A outros Estados, as organizações, etc Requisitos para os estados Elencados na Convenção de Montevideo Em 1933 Essa Convenção é a Convenção sobre Direitos e Leveiros dos Estados Nessa Convenção Que ela segue muito a perspectiva Mais eurocêntrica do direito internacional público, né? Estabelece os requisitos Para uma equidade ser considerada Estado É uma Convenção que faz parte do sistema da OEA Ou seja, do sistema Da organização dos Estados americanos Então, o primeiro requisito É a população permanente Ou seja, um Estado só é Estado Se tiver uma população permanente Aqui junta tanto o povo quanto a população Porque, percebam Na população tem estrangeiros Quando eu falo do povo Eu estou me referindo somente aos cidadãos daquele país Território determinado É o segundo requisito O terceiro requisito é um governo E o quarto requisito É a capacidade de manter relações com os demais Estados Então, o que faz um Estado ser Estado é isso Não importa ele ser reconhecido ou não Porque tem quem diz o reconhecimento Não, não é o reconhecimento É a capacidade de manter relações com os outros Estados O reconhecimento O reconhecimento, inclusive, pessoal Ele tem natureza declaratória Não é constitutivo Eita, cara, é de tudo Coitado Não, o que era engraçado é o seguinte É que Eu estava estudando na época Eu passava no mestrado Eu nunca fiz a prova da UAB Nem nunca fiz Aí o pessoal ia para a biblioteca estudar Aí eu chegava lá e ficava estudando o livro de filosofia e de ciência política E de vez em quando Não sei se hoje em dia as pessoas sabem isso Mas naquele tempo tinha umas pessoas curiosas Que elas chegavam assim Elas levantavam o livro que eu estava lendo Mas pensei que você estava estudando para a UAB Pensei que você estava estudando para concurso Eu digo, não, eu estou estudando para passar no mestrado E era engraçado isso Sim, cara E daquele tempo Eu não sou daqueles que dizem O meu tempo tudo era melhor Eu não tenho essa Minha mãe também é assim, sabe? Inclusive, minha mãe Minha mãe é dos tempos da Jovem Guarda, né? E quando o pessoal Assim, da idade dela Que é da década de Tem gente que tem mais de 70 anos Nem vocês sabem Eu sou da Bracicá-los Que era o grande ídolo da Jovem Guarda Em 1880, né? E aí, quando ela diz Olha, o povo diz assim O povo da minha idade Diz, olha, no meu tempo O povo não usava droga nem nada Ela disse Pelo amor de Deus Aquela culpa da Jovem Guarda Só vivia, né? Estou entendendo o que eu estou dizendo, pessoal Estou entendendo Claro, a pessoa De repente, a pessoa morava Numa comunidade Lá distante, né? Mas quem morava em centro urbano Ela disse Na minha juventude Tinha muitos hippies Tinha a galera da Jovem Guarda Que usava Aquelas roconas Aquelas calça-boca de sino Então, minha mãe não fala isso, não Ela disse Não, eu vejo o pessoal falando Isso é tudo mentira Não tem nada a ver não Na minha época O jovem era doidão O que é maior E aí a minha geração Que é mais próxima de vocês A minha geração Que tinha a idade de vocês No começo do século Há 20 anos atrás Que tinha a geração que vocês Que tinha a idade que vocês têm O que é diferente Para a de vocês É sobretudo a questão da ansiedade Que hoje em dia é maior Não que não tinha naquele tempo Inclusive, eu lembro que A própria coordenação do curso Já no final do curso Eles trouxeram um psicólogo Para um dia fazer Um dia de relaxamento com a gente O pessoal estava fazendo Prova da UAP Não sei o quê Aí eles trouxeram Mas hoje em dia eu vejo pior A situação de ansiedade De transtornos Claro, a gente está vivendo Em tempos muito difíceis Especialmente a parte da pandemia E realmente é preciso Ter esse acompanhamento Né? Esse acompanhamento psicológico Ou que um psiquiatra É necessário Eu faço terapia Com o psicólogo mesmo Para ter acompanhamento Mas é aquela coisa Eu tenho mais de 40 anos Né? Quando a gente tinha 20 anos Eles eram impensados Assim era uma coisa Que você via A gente diz Ah, aquilo é massa Não, não chama a raiva não Que massa Inclusive a minha turma Foi a primeira A ter psicologia Na matriz A gente achou muito legal E a professora Que era psicóloga Da minha turma Era assim Quando tinha alguma coisa O pessoal fazia Feito desenho animado Me empurrava E está certo, Josel Tem que ir Não é coisa De gente doida Não, de jeito nenhum Todo mundo Na verdade Todo mundo Deveria fazer Esse acompanhamento É importante O que eu estou falando A questão da ansiedade É que ela aumentou Na geração atual Existia no meu tempo Ou seja No meu tempo assim Quando eu tinha 20 e poucos anos Existia Mas hoje em dia Eu fico espantado Sim, Larissa A faculdade está disponibilizando Mas assim Na minha época Começou a disponibilizar Na minha época Inclusive teve um caso De uma aluna Que teve muitos problemas Que ela teve esquizofrenia A instituição procurou A família dela Muito humilde A aluna era Era bolsista Muito humilde O pai morava num sítio E o pai disseram Que tinham feito Macumba Para a filha dele E foi A própria psicóloga Da faculdade Foi isso Na minha turma Foi procurar Mas aí era uma pessoa Entenderam que tinha Esquizofrenia Foi diagnosticado E tal Sério Foi Começou a ter serviço De acompanhamento psicológico Na instituição Naquele tempo Agora hoje em dia Eles querem dar Um acompanhamento melhor Por conta dos problemas Que a gente tem Na pandemia Que está vivendo Todo mundo E é necessário Como eu estou dizendo Não é que não tinha No meu tempo Tinha Mas hoje em dia Está pior Mas voltando aqui Pessoal Vamos falar Do reconhecimento O que é reconhecimento? Vamos voltando aqui Depois a gente fala Quem puder ir Vá Não tenha vergonha De ir Para esse Bom pessoal Reconhecimento É um ato Unilateral De uma pessoa jurídica De direito internacional Público Reconhecendo A personalidade jurídica De um Estado Então através Do reconhecimento Uma pessoa jurídica De direito internacional Pode ser um Estado Ou pode ser uma organização Internacional Reconhece a personalidade Jurídica de um Estado O Estado Ele só passa a ser independente Após ser reconhecido? Não Por quê? Por quê? Para a jurisprudência E a doutrina E a literatura dominante O reconhecimento Tem natureza declaratória Ou seja, ele é igual A sentença de uso campeão Igualzinho Vocês sabem Que não é A sentença de uso campeão Que gera a propriedade É a ocupação do imóvel Dentro dos requisitos legais Então do mesmo jeito O reconhecimento Pessoal Ele tem natureza Declaratória Porque não é O reconhecimento Que gera A soberania do Estado Claro, se o Estado É reconhecido Tanto melhor Do mesmo jeito Que é bom o Estado Ser reconhecido Do mesmo jeito Que o camarada Que adquiriu O imóvel curso campeão É bom que ele tenha Uma sentença Ô professor Pode falar Tem alguma Alguma quantidade De Estados Que reconheçam Que faz alguma diferença Ou é Só aquela coisa assim Para dar mais validade Ao Estado E não vale nada É só para dar mais validade Ao Estado Não tem Inclusive tem muitos Estados que demoram Bastante para ser reconhecidos Ou que determinados Setores não reconhecem Então pensem por aqui Antes de falar De forma de reconhecimento Pensem na Palestina Hoje mais de 100 Estados Reconhecem a Palestina A Palestina Se torna Estado Só pelo reconhecimento Não Por quê? A Palestina tem povo Tem Tem território O território dela Está sob ocupação Israelense O governo da Palestina É um governo autônomo Inclusive recebe Vocês sabem Ele recebe repasse Do próprio governo Israelense É um governo Que tem autonomia Não é um governo Soberano de fato Claro O próprio Israel Está em processo Não sei o que Para ficar independente Futuramente E tal Ao mesmo tempo Que Israel amplia Ou mantém Colonos Nas áreas Que eram Para instalação Do Estado Palestina Pronto Por outro lado Pensei em Israel A maior parte Dos Estados Muçulmanos Não reconhece Israel Como Estado soberano Israel deixa de ser soberano Por isso? Não Israel tem povo? Tem Tem território? Tem Tem governo soberano? Tem Entenderam? Aliás Estados Muçulmanos Que reconhecem Israel Que eu saiba É o Egito A Jordânia E a Turquia O resto Ah E algumas monarquias Do Golfo Agora Tem mais de quatro Os Emirados Eles fizeram Acordo Israelense Fizeram acordo Com eles Sim Aí as monarquias Do Golfo Pérsico E Esses vizinhos Reconhece Israel O resto não Israel deixa de ser soberano Por isso? Não Agora é claro Existe uma discussão E talvez alguns de vocês Já ouviram falar Que é daquelas Micro-nações Que é uma situação Micro-nações Que tem soberania limitada Algumas como por exemplo A Santa Sé Ou o San Marino Na Itália E também tem aquelas situações Mais esdrúxulas Que são Daqueles casos Por exemplo De micro-micro-nações Pronto Tem um filme na Netflix Inclusive foi um aluno Até que me recomendou Que lembrou de mim Quando assistiu Que é muito bom Eu assisti esse final de semana Que é a incrível história Da Ilha das Rosas Não sei se vocês já viram Tem na Netflix Já salvei para assistir Professor É bom mesmo? É bom Pode assistir a uma comédia Mas assim A discussão desse assunto aqui Que a gente está vendo É o que permeia A história Eu não vou contar o final Obviamente Mas um engenheiro italiano Recém-formado Bem maluquinho Em 68 Da época dos rips Lá da geração da minha mãe Naquela turminha lá Do final dos anos 60 70 Aquela turminha Sabe? Ele cria uma plataforma Uma plataforma A 500 metros Do mar territorial Italiano E lá ele declara Um estado independente O governo da Itália Começa a pressionar E pressiona ele A comédia, viu? Apesar de que é uma comédia Mas a discussão Que permeia é séria Até que É, não vou dizer o final Mas entenderam Ele monta Uma plataforma A 500 metros Do mar territorial italiano E dali ele diz Um estado independente Aí vira uma parra Aí o pessoal vai lá E bebe E joga E fica dançando E montou uma boata Praticamente, né? Misturando com cassino E depois Tem as partes Muito engraçadas Que o governo da Itália Começa a receber Ligação da ONU Porque ele manda Documentos do país Da ONU Começa a ser pressionado Inclusive pelo próprio Santacé, né? Ó, que negócio é esse? Não sei o quê Então, pessoal Outro caso Que aí Até hoje tem É uma plataforma Chamada CILAND Que é um estado Que é uma plataforma Que o governo inglês Tinha colocado No mar da Mancha Fica fora do mar territorial Inglês também O governo inglês Tinha colocado Fora do mar territorial E depois tinha abandonado Isso para a Segunda Guerra Mundial Para eles monitorarem Uma eventual invasão nazista Ou instalar Canhões E etc Entendeu? Aí Um major Do exército britânico Pescava lá E declarou lá Um estado independente O principado de CILAND E até hoje Ele já morreu Tem cinquenta e poucos anos Que isso ocorreu Até hoje ele mantém O governo britânico Entrou Na justiça Pedindo a reintegração De posse A própria justiça inglesa Legou Por quê? Porque alegou Que era fora do mar territorial Entendeu? E aquilo estava abandonado Estava abandonado Desde a Segunda Guerra Mundial O major Do exército Com o exército Então tinha mais de 20 anos Ali ocupado Desocupado E até hoje A família dele Ocupa lá O filho dele É o príncipe de síndrome Inclusive Pronto Não sei se vocês sabem São eles que vendem Esses títulos de nobreza Que você compra Talvez você pode comprar Lá no Reino Unido Ou pode comprar na internet Se você quer dar de presente Para alguém Eles mandam um diploma Bonitinho Pronto Eu comprei Lá na Inglaterra Um título de barão Com 30 libras Na época que a libra Dá 5 reais Eu me tornei barão Por 150 reais Eles mandaram um diploma Aí eu botei Juntos dos meus diplomas Que eu tenho um diploma Aí eu coloquei Três diplomas Eu tenho o diploma De doutor Que é estudado De doutor em direito Eu tenho o diploma Eu tenho uma comenda De cidadão De Petrolândia Que essa foi homenageada E aí eu tenho o título De barão Comprado Eu coloquei os três Assim Lá em casa E a minha mulher Tira onda Eu digo Um é estudado O outro é homenageado E essa aqui é comprada O tio da minha avó O tio avô da minha avó Era um barão do império Ele era Assim como eu Ele era de origem indígena E tinha sangue de judeus Ele não podia A princípio Ser um barão do império Porque teria que assinar Aquela declaração De pureza de sangue O camarada Tem origem pancararu E tem origem separatista Como o resto da família tem Mas naquela época Como ele era O criador de gado E tal E era do partido liberal Aí deram o título Para ele Eu digo Pronto Eu fiz igual Ao meu tio Meu tio Meu tataratio Que era o avô da minha avó Só que a diferença É que eu não tenho dinheiro Que ele tinha E criador de gado Mas não sei se vocês sabem Aqueles títulos Da época do Brasil império Eram também todos comprados A mulher dele Morreu em 1930 A baronesa Ela fazia questão Em 1930 Minha avó tinha 17 anos Quando ela morreu Os parentes só chamavam A baronesa Meu pai ainda conheceu A neta dela Que vivia lá Era a prima da minha avó Vivia lá Em casa Mas meu pai não conheceu não A velha Morreu em 1930 E ele não era nascido Minha avó Minha avó tinha 17 anos Deveu muita velha Ah, foi a primeira pessoa Que o Lampião roubou a casa Com a pé dela O Lampião levou a joia dela Mas não tem nada com ela não Ela estava já aqui Uns 90 anos Já estava caducando Foi ontem Sim, José Foi ontem Sou década de 20 Por aí Anos de 10 Sem água branca Bom Sim Prosseguindo aqui Vamos esquecer de Lampião Esquecer de Lampião Mas vou contar a última de Lampião Com o pessoal da Lampião também Vou contar a última É o seguinte Vocês sabem Que depois que a Alemanha Perdeu a primeira guerra A Alemanha sofreu A hiperinflação O dinheiro alemão Ficou sem valer nada Sabem disso A República de Weimar Já ouviu falar dessa história Alguém já ouviu falar E terminou a primeira guerra A Alemanha foi derrotada Não, a segunda A primeira E aí O dinheiro alemão Ficou sem valer nada Tinha um primo do meu avô Que era um comerciante Lá da cidade Inclusive Lendo os jornais Na década de 30 Ele vendia Ele se orgulhava De vender chocolate Sardinha E gravata Era Isso na década de 20 Ele era prefeito da cidade Não era o Manuel Vinho Ele era o primo do meu avô Aí Lampião invadiu a cidade Aí chegou lá Pegou todo o dinheiro Que ele tinha E queria mais dinheiro Ele tinha os marcos alemães De antes da guerra Antes da guerra Ou seja Não valia mais nada Quando Lampião Viu aquele dinheiro Ficou doido Não valia nada Era dinheiro Comido pela inflação Era só papel Só papel Nada E aí Lampião disse Tá pensando Que eu não sei Que isso é marco alemão Que isso aqui É dinheiro da Alemanha Aí ele Ah não Isso aí Não vale mais nada não Depois da primeira guerra Isso aqui não vale mais não Mas Lampião Tampeou Lampião Aí Lampião ficou Não matou ele Ele levou o dinheiro Os marcos Ele foi prefeito Lá da minha cidade Também Quem fala muito Lampião É uma professora Minha bisavó Ela disse que conheceu Ele que se pudesse Quando era mais nova Eu tinha ido com um bando Ixi Maria Meio brava ela Onde era Larissa De Arco Verde Ah Arco Verde Sim ele andou por ali Ele só andava de Arco Verde Para lá Aqui no Agrécia Ele não andava não Aí ela disse Que o meu No caso o pai dela Ajudava Com os outros Locais A esconder ele Aí ela disse Aí ela disse que Ele não mexia com ninguém Direito da região não Porque ele já sabia Quem ajudava ele E quem não ajudava Ele gostava Ele não mexia não Aí ele não mexia Com a família dela não Aí ela disse que ficava De longe Olhando lá A festa do Do acampamento dele Ele dançava o chachado Aí também Isso é verdade Ele dançava o chachado É Aí ela De vez em quando Ela começa contando De Lampião Pois é Não é interessante As histórias daquele tempo Ah e só um detalhe As pessoas andavam armadas Naquele tempo Mesmo assim Ela assaltava Era todo mundo armado No período do Nordeste Dos anos 20 e 30 Todo mundo andava armado Na rua mesmo Formas de reconhecimento Pessoal O reconhecimento É expresso Quando ele se dá Através de carta diplomática Então aí é o reconhecimento Expresso Tácito Reconhecimento tácito Pessoal É aquele reconhecimento Que ele se dá Através de um ato Que denota o reconhecimento O conceito pode ser difícil Mas a ideia não Por exemplo Se o Estado Estabelece Uma embaixada Em outro país É o reconhecimento Sem reconhecer expressamente Antes É tácito Então esse é o reconhecimento Tácito Mútuo Mútuo é quando um reconhece o outro O reconhecimento mútuo Ocorreu muito pessoal Aqui nos países Da América Latina Porque os países Ficaram independentes Mais ou menos Na mesma época Vocês sabem disso Tratado bilateral Reconhecendo Terceiro Tratado bilateral Reconhecendo Terceiro Tem um caso Bastante próximo da gente Que é o do Uruguai Não sei se vocês sabem Aliás Vocês devem lembrar De história Houve uma guerra Guerra das Platinas O Uruguai Era disputado Por Brasil e Argentina O conflito Terminou empatado O governo britânico Fez uma mediação E nessa mediação Decidiu Aliás Nessa mediação Ele sugeriu Que o Uruguai Ficasse independente Nesse caso Por Brasil E para Argentina É o que acontece Brasil e Argentina Fizeram um tratado Reconhecendo o Uruguai Como Estado soberano Coletivo O reconhecimento coletivo Se dá através De um grupo de Estados Que geralmente é feito Por meio De organização internacional Incondicionado Incondicionado É quando não se exige Nada Da parte Para reconhecer Já condicionado É o contrário Ele exige Alguma coisa Para reconhecer Por exemplo Portugal Exigiu Que o Brasil Pagasse A dívida externa Portuguesa Para poder Reconhecer Mas percebam Que por exemplo No caso de Portugal Foi reconhecimento Expresso Condicionado Ou seja O governo português Reconheceu expressamente Mas antes Condicionou Então pague A dívida externa E aí a gente Vai reconhecer O Brasil Como Estado soberano Já os Estados Unidos Pessoal Os Estados Unidos Foram o primeiro País A reconhecer O Brasil Como Estado soberano Esse reconhecimento Ele foi Expresso E incondicionado Os americanos Não pediram nada Para reconhecer O Brasil Como Estado soberano Especial Esse reconhecimento Especial É feito Para determinados grupos Como por exemplo No caso de Beligerância Da guerra civil Ou reconhecimento Especial Como nação Como ocorreu Com os judeus Como ocorreu Com determinados povos Como ciganos Como os povos indígenas Então gente É um reconhecimento Especial Reconhecimento De governo Por sua vez É diferente De reconhecimento De Estado O reconhecimento De governo Ocorre Quando há Uma ruptura Estonal Através de golpe De Estado Ou Revolução Já o reconhecimento De Estado Ocorre no processo De independência O que está falando Até agora É reconhecimento De Estado Não é reconhecimento De governo E qual é A diferença Tem duas teorias Principais Para reconhecimento De governo A gente vai falar Já já delas Quando vem de revolução Ou de golpe de Estado Obviamente Se o governo Ele toma posse Através de um processo Eleitoral Não tem o que falar Em reconhecimento A questão aí É quando tem revolução Ou golpe de Estado Qual é a diferença De revolução Para golpe de Estado Ah, revolução é popular Ou golpe de Estado Não? Não É porque, veja A revolução Você muda O modelo de sociedade Como um todo Então, se você tem Uma sociedade Capitalista Passa a ter Uma comunista Ou vice-versa Se você tem Uma sociedade Marcada pela nobreza Como era na época Da Revolução Francesa Você passa a ter Uma sociedade burguesa Nominada pela burguesia Se é revolução O golpe de Estado Pessoal Só muda O governo E a sociedade Permanece a mesma E a revolução Ela pode ser pacífica ou não Por exemplo A revolução industrial A princípio Quer dizer Com algumas limitações Mas foi pacífica Mas não tanto Como vocês pensam Porque no Reino Unido Onde começou Houve um movimento forte De expulsão Da população Da zona rural Para poderem trabalhar Os movimentos grevistas Iniciais Foram Iniciais não Até muito tempo depois Foram reprimidos Com muita brutalidade Por isso que a gente fala Que a revolução industrial Não foi totalmente pacífica Mas foi uma revolução Mudou a sociedade No Brasil, por exemplo A grande maioria Dos eventos Foram golpes República para a monarquia Foi golpe Mudou a sociedade Mudou o governo A sociedade ficou igual Em 1964 Da ditadura militar Foi golpe Mudou O governo A sociedade Permaneceu igual O mais próximo Que a gente tem Revolução no Brasil Em 1930 Porque de fato Não estou defendendo O governo Vargas não Meu avô defenderia Porque meu avô Entrou no governo federal Na época de Vargas Conseguiu um emprego No que hoje É quando é Vasco Posso falar mal Imagine o velho Recebeu Contra-cheque De 1932 Até 92 Ou seja, ele recebeu Dinheiro do governo federal Há uns 60 anos Mas claro No começo era contrato Depois aquele foi efetivado Mas ele recebeu Da década de 30 Até os anos 90 Quando ele já morreu Por mais de 90 anos Contra-cheque do governo federal Que começou a trabalhar Na época de Vargas Isso aqui no sertão Aqui de Pernambuco Na minha cidade Em Petroland Então Vargas realmente mudou O padrão da sociedade brasileira Antes de Vargas A sociedade brasileira A sociedade do século XIX Depois dele Aí o Brasil entra no século XX Bom pessoal Deixa eu ver se tem alguma pergunta Alguém tem alguma pergunta Tem alguma questão Deu para entender Essa questão de Revolução Ao golpe de Estado Então Revolução muda a sociedade O golpe de Estado Só muda o governo E a sociedade permanece a mesma Pronto Agora vamos falar De reconhecimento de governo Vindo de golpe Ou de revolução Nós temos a doutrina Carlos Tobar Ministro do Equador Em 1907 Que é a doutrina Tobar Ele era ministro Das relações do Equador Em 1907 Ele lançou essa doutrina Em direito internacional público Pessoal Doutrina É mais uma linha De atuação política A gente prefere usar O termo literatura Não sei que todos os autores Fazerem isso não Mas boa parte sim Então quando a gente fala De obra dos autores A gente prefere usar O termo literatura Literatura Ele dizia o seguinte Um governo Que vem de revolução O golpe de Estado Ou seja No qual o golpe Curitacional Só deve ser reconhecido Se ele possuir A aprovação popular Se ele não tiver A aprovação popular Ele não deve ser reconhecido Doutrina Genaro Estrada Ministro das Relações Exteriores Do México Em 1930 Aí a doutrina dele Se baseia Na ideia do princípio Da autodeterminação Dos povos Da não intervenção No qual reconhecer Expressamente Interferir A população Deve decidir Na doutrina Genaro Estrada Pessoal Resumindo Que foi a doutrina Mais usada Durante o século passado Não se reconhece Expressamente Nenhum governo Vindo de revolução Ou golpe de Estado Se mantém Relações Com quem estiver No poder Não importa Como chegou É igualzinho E com os mesmos Aspectos negativos Daquele ditado popular Em briga de marido E mulher Ninguém mete a colher Não Isso aqui É autodeterminação Dos povos É não intervenção Com base Na doutrina estrada Por exemplo Muitas ditaduras Aqui da América Latina Foram Admitidas Internacionalmente Com base Nessa ideia De autodeterminação Na intervenção Agora O que acontece Hoje em dia Vários autores Inclusive tem um autor Que é grego Mas que Ensina no Reino Unido Professor Costa Dousinas Ele diz Que a intervenção Ela só é Válida Se For autorizada Por uma organização Internacional E se for Para se Prevenir Ou combater Uma catástrofe Humanitária Claro Vocês Provavelmente Eram muito pequenos Mas por exemplo A invasão Do Afeganistão Em 2001 Ou seja Quando eu estava Aqui na SES Há 20 anos atrás Quando eu era aluno Aqui da SES Essa invasão Pessoal Ela não foi Aprovada Pelo Conselho De Segurança Da ONU Mas os americanos Foram lá Chamaram Os miguxos E fizeram Por conta própria Entenderam E aí Qual foi o problema? Não houve autorização Da organização Internacional Que gerou Essa situação Que a gente está Vendo hoje Não resolveu Os problemas E o Talibã Voltou Ao poder Com um discurso Mais moderado Mas uma prática Não Carla Depende Tem dois estados Que não podem reclamar Da amizade Dos Estados Unidos O Reino Unido E Israel Eles não podem Reclamar Canadá Talvez Não Mas os americanos Não ajudaram O Canadá Talvez seja Até o contrário Talvez até os canadenses Ajudaram mais os americanos Eu francamente Se eu fosse migrar Para Para um país Da América do Norte Não seria Estados Unidos Seria o Canadá Apesar do frio Porque o frio Lá é para atorar Mas se eu fosse migrar Para algum país Da América do Norte Seria para O Canadá Ou seria Para os Estados Unidos Até porque o Canadá Gente O estado canadense Pronto Eu gostei Achei assim Bem legal o Canadá Eu fui três vezes Os Estados Unidos Eu fui uma vez no Canadá Mas assim Achei mais organizado Que os Estados Unidos E as pessoas Que moram lá Elas dizem Que o estado Ele tem Uma cobertura social Muito boa Sabe Nos Estados Unidos É tudo na base Do dinheiro É bom Para quem tem dinheiro Quem não tem dinheiro Sila Então Eu fui cinco vezes Para Portugal Eu digo sim Aí outra história Tenho nada contra Fiz intercâmbio lá Nos Estados Unidos Tem uma porção de coisas Não Não, cara Não estou dizendo Não Que você tenha Estou dizendo Que as pessoas Professor é de americano Não Fiz intercâmbio Nos Estados Unidos Gosto de lá Tenho vários amigos Americanos Professores O que eu acho Mais interessante É que os professores Americanos Também reclamam Da remuneração Reclamam até mais Do que os europeus Sério E de E universitários Sério A não ser aquele cara Que é o catedrático Bambambam Que tem um laboratório Não sei o que Mas Do contrário Reclamam Reclamam Conheço uma porção Assim O pessoal da Ipsa Eu tenho contato com eles Inclusive De vez em quando Eu vou para a reunião Até fly Reclamam Então Estados Unidos Eu acho esse problema É um lugar bom Para ganhar dinheiro Quem tem empreendedorismo E tal Isso favorece Mas a cobertura social Do estado americano É desastrosa Na área de saúde Educação É a lei do mais forte Ou seja Quem tem dinheiro no bolso Consegue ser muito bem atendido Quem não tem O povão Isso não ocorre Nunca nada na vida Nos países europeus Nunca nada na vida Nos países europeus O estado garante Que todos Tenham bom acesso Às coisas Entendeu? Por isso é que eu falo Então é É bem diferente Bom pessoal Vamos aqui A teoria de Kelsen Pessoal É a efetividade Como assim? Kelsen dizia Que seja um reconhecimento De estado Ou um reconhecimento De governo Ele dizia Que não era tão importante Primeiro que ele só tem Natureza declaratória Segundo é Se o estado Conseguir mostrar A efetividade Para Kelsen Esse reconhecimento Acaba vindo De forma Nem que seja tácita E ele cita Dois exemplos No livro dele Teoria pura do direito Ele cita o caso Da França Após a Revolução Francesa E da União Soviética Após a Revolução Rússia Ele diz que são Dois exemplos De estados De governos Melhor dizendo Que se instalaram Após uma revolução Violenta No qual Inclusive As duas famílias reais Na Rússia e a França Foram assassinadas E que Os estados vizinhos Se recusaram A reconhecer Esses estados No princípio Inclusive Tentaram invadir Tanto a União Soviética Quanto a França Mas que com o passar do tempo Foram ouvindo Foram vendo Os estados vizinhos Dos países europeus Que eram governos repetitivos E o reconhecimento Acabou vindo Da forma tácita Muito bom A tendência mundial Hoje é a harmonização Entre as doutrinas Ditaduras Hoje em dia Não são bem-vindas E como eu disse Intervenções de hoje Só são admitidas No caso De serem autorizadas Por uma organização Internacional Ou de Haver Uma catástrofe Humanitária E aí Alguns de vocês Podem Querem me perguntar Professor Existe hoje A possibilidade Do Brasil Sofrer um golpe De estado Muito remota O sistema internacional Hoje Não comportaria Que um país Com o tamanho Do Brasil Com a importância Da sua economia E para a região De haver um golpe Como o Congresso 64 No qual A conjuntura internacional Pelo contrário Era extremamente Favorável a isso E nesse sentido Não estou defendendo A figura do presidente Da república Que eu jamais votaria Nele O que eu estou dizendo É o seguinte O contexto internacional Não permite Um golpe de estado Permite sim Problemas Fragilidades No processo democrático Interno Desconflitos Mas um golpe Como ocorreu em 64 Ou em 37 Num país Como o Brasil Sem pensado O Brasil não é Uma Venezuela O Brasil não é Uma Miamar da Vida Isso aí Desestabilizaria Todamente A América Latina Seria uma aventura Que duraria pouco Então O pessoal Vão Golpe Era o golpe Não Isso também Não quer Isso não significa Que ele não gostaria De dar O golpe O que eu digo É o seguinte Não tem condições Isso é diferente 64 Era outra conversa O texto era outra Guerra Fria Pessoal Mas vamos prosseguindo Aqui Direitos básicos Dos estados Na ordem internacional Conforma os olhos Os estados Têm direito A conservação e defesa Todo o estado Tem direito A se defender E a conservar Sua integridade Penitorial Inclusive A única forma De guerra Legalmente Permitida É a guerra defensiva Segundo Todo o estado Tem direito A sua liberdade E a soberania Na ordem internacional Todo o estado Tem direito A ser considerado Igual Pelo menos Juridicamente Em relação A outros estados Claro que o peso É econômico Político Militar É diferenciado E todo o estado Tem direito Ao comércio Internacional Em acesso Ao comércio Internacional Em condições Justas Inclusive Em relação A concorrência Se tem os direitos Existem algumas restrições Aos direitos Fundamentais Do estado Que eu acho melhor A gente deixar Para falar Depois Do intervalo Posso falar agora Então vou falar agora Restrições Aos direitos Fundamentais Do estado Capitulações O que seria Capitulação Capitulação tem a ver Com direito de guerra Não Isso aqui é diferente Essa capitulação Pessoal Isso era uma coisa Que havia até o começo Do século passado Que é o seguinte Um cidadão De um país Se ele tivesse Capitulação Com o outro Isso era muito comum Entre os países Do ocidente E do oriente Ele era julgado Pronto Vou citar um caso Inclusive Esse havia No final Do século XIX Um nacional Brasileiro Se ele tivesse Viajando No império Otomano Império Que é a atual Turquia Ele seria julgado Pela lei brasileira Do ponto de vista Penal Não pela lei Otomana Por quê? Porque havia um tratado Entre o Brasil Império Otomano Como havia tratado Entre o Império Otomano Que é a maior Participante da Europa E com o Brasil Também No qual estabelecia Esse privilégio Da capitulação Eu acho Que No começo Do Brasil Imperial O Brasil Tinha com o Reino Unido Então os britânicos Aqui Tinha o privilégio De ser julgado Conforme a sua lei Agora Hoje em dia Isso praticamente Não é mais utilizado E aí Prevalece o princípio Da primazia Da lei local Ou seja Você é obrigado A respeitar As leis Dos países Em que você visita Por exemplo O que tem de brasileiro Que se dá mal lá fora Depois a gente vai falar Sobre isso Por não respeitar Normas Estrangeiras E tal Garantias internacionais Seria em relação A garantia mesmo Por exemplo De bens De receitas Inclusive Receitas De alfândega E etc Servidão internacional É muito parecido Com a servidão Do direito civil Tá Ou seja Isso aí pode ser Um acesso Que o estado tenha Pronto Estados que não tem Litoral Estados que não tem Litoral Eles Geralmente Eles têm direito A servidão Por exemplo Usam porto De outro país O Paraguai Você sabe que o Paraguai Não tem acesso ao mar Então o Paraguai Tem servidão Para usar O porto de Paranaguá No Brasil E para usar O porto de Buenos Aires Eles usam mais O de Paranaguá Antigamente usavam O de Buenos Aires Hoje em dia Usam mais Paranaguá Porque é mais perto deles Paranaguá E no Paraná Você sabe que o Paraná É pegarinho com o Paraguai Vocês aí Já foram a parte de Iguaçu Dá para passar até perto Não do porto marítimo Obviamente O Paranaguá Fica no litoral Do Paraná Concessões Concessões São quando Os estados Concebem Muitas vezes Determinados Serviços Ou atividades A outros estados Isso era muito comum Por exemplo Inclusive Mas o Olho Dá esse exemplo No livro dele Os Determinados Países da América Central Concederem Certos serviços Para os Estados Unidos Prestarem Inclusive Defesa Arrendamento de território É você alugar Um território O caso mais famoso Que todos vocês já viram falar Que é um arrendamento Perfeto E Seria o Guantanamo Que os Estados Unidos Na época Que os americanos Participaram Da independência De Cuba Eles arrendaram Ali por um dinheiro Que é simbólico Se eu não me engano Hoje em dia É em torno de 5 mil dólares O governo cubano Tem mais de 50 anos Que não recebe Ou seja Que não quer receber Os americanos Disponibilizam o dinheiro Mas eles não aceitam O Guantanamo Pessoal É uma baía Que fica em Cuba Mas é arrendada Naquele território Nos Estados Unidos Não faz parte Da soberania americana Faz parte da soberania cubana É só alugada Condomínio Sim, Carla É uma prisão E uma base naval Na verdade Desde que Cuba Era uma Uma colônia espanhola Os americanos Queriam comprar Porque eu não sei Se vocês sabem Que os americanos Compraram a Flórida Da Espanha O pessoal Lembra do Alasca Que eles compraram O Alasca Da Rússia Mas a Flórida Pertencia a Espanha E aí eles ofereceram Várias vezes No século XIX Comprar Cuba Mas a Espanha Nunca aceitou Porque Cuba Era muito importante Para a Espanha Nunca quiseram vender Não Eles venderam A Flórida Venderam a Flórida Porque a Espanha Estava meio quebrada E a Flórida Fazia a divisa Com aqueles estados Do sul dos Estados Unidos Aí eles não É, Carlos Se tivesse vendido A Espanha Tivesse vendido Cuba Aos Estados Unidos Boa parte Do território americano Foi comprado Vocês sabem disso Boa parte Não só o Alasca Não só a Flórida A área Comprou da França A área que ia De Nova Orleans Até a saída Do Canadá Ali é porque O governo francês Não tinha condições De defender Aí Napoleão Vendeu E sim Mas Napoleão Napoleão Não tinha Aliás Tinha Maria É porque os ingleses Afundaram A Maria Napoleônica Certo? Aí Napoleão Não tinha condições De mandar o exército Para o continente americano Aí eles venderam Para os americanos É melhor que fique para vocês Antes que fiquem Para os ingleses Então por isso Que ele vendeu E também Aquela área Que vai do Texas A Califórnia Ali foi conquista Mas os americanos Pagaram a organização mínima Vocês sabem Que até hoje São áreas Que tem nome espanhol Os estados As cidades Por exemplo Colorado Novo México São Francisco Los Angeles Los Angeles Los Angeles Ou seja Os Anjos Né? A cidade Nome bem católico Então aquilo Pertescia ao México Mas ali foi conquista Eu considero ali conquista No caso da Flórida Do Alasca E da Territória da Lusiana Aí foi compra Eles compraram Até porque Eles não Não derrotaram Militarmente Né? Nem Espanha Nem Rússia E nem Nem a França Condomínio 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 pessoal É quando dois estados Têm a posse De um determinado Território Isso ocorreu em algumas áreas Do mundo Geralmente áreas pequenas Às vezes Quilhotas Entre um país e outro Tem até hoje Condomínio Também tem um condomínio Francês e Espanhol No Marrocos Aliás Vocês sabem Que até hoje O Marrocos Tem duas cidades Que são espanholas Pronto Ali tem um condomínio Até o começo Do século passado Até o começo não Até a metade Do século passado A Espanha Tinha um condomínio Ali com a França E também As Ilhas Malvinas A proposta Era fazer um condomínio Entre o Reino Unido E a Argentina Qual foi o problema Que não fizeram? Perón E Wilson Primeiro ministro Wilson Do Reino Unido Estavam negociando Nesse sentido Qual foi o problema? Perón Caiu por golpe de Estado Ele morreu E a mulher dele Foi derrubada Por um golpe de Estado E o Wilson Perdeu as eleições Também já estava bem velhinho O primeiro ministro Wilson Inclusive aparece Na série The Crow É o velhinho De cabelo branco Que até um ator inglês Bem famoso Interpreta ele Não sei se vocês assistiram The Crow Um velhinho Que inclusive A rainha no começo Pensava que ele era comunista E depois A rainha dá ele Título de barão Ele mesmo sendo socialista E O esquerdista Ele conquista o respeito A rainha E aceita Ele sai do governo Depois Porque tem Alzheimer Isso aí foi verdade Mas ele estava negociando Com os argentinos Para fazer um condomínio Ou seja Pertescer aos dois países Ao mesmo tempo Às vezes Malvindos Mas pela doença Teve que sair Aí Dona Margareta Assumiu o governo Neutralidade permanente E territórios Neutralidade permanente E territórios Pessoal São casos Em que o país é neutro O estado é neutro E os vizinhos Geralmente assim Não tratados Se comprometendo A respeitar Essa neutralidade Estado neutro Não tem só A Santa Sé Ou a Suíça Aqui no continente americano Tem a Costa Rica Tem o Panamá Que são estados neutros Também E mais Acho que é só Dá para dar um intervalinho Uma aguinha E tal Vamos dar um intervalo Se tem alguma pergunta Alguém tem alguma questão Alguém tem alguma questão Marca aí 15 minutos Vai dar 8h10 aqui no meu relógio Então a gente volta de 8h25 Tá? Tranquilo Se tiverem alguma questão Eu deixo aqui no chat Daqui a pouco a gente olha Tá certo? Então pessoal Até já já Tchau E aí 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 Pronto, Pronto, eu estava aqui Eu tinha terminado de falar Essa questão da neutralidade permanente dos territórios Agora eu vou falar Sobre extinção do Estado Então, quando é que o Estado pode ser extinto, né? Com o desaparecimento da população que é hipotético O desaparecimento do território A absorção de um Estado por outro Desmembramento de Estados ou fusão união de Estados Esse desaparecimento da população é hipotético, porque nunca desapareceu totalmente a população de um estado, mas se eventualmente ela desaparecesse, aí seria extinção, nem na época da Peste Negra, que seifou 30% da população europeia, ocorreu tal coisa, então é meramente hipotético. Agora, desaparecimento do território não ocorreu, mas é uma possibilidade, principalmente nos estados insulares, acho que vocês sabem, principalmente em estados da Oceania, do Oceano Índico, que são formados por arquipélagos, eles correm o risco de desaparecer na medida que o mar aumenta o nível. Ainda não ocorreu, mas é uma possibilidade bem concreta. Desmembramento de estados, aliás, absorção de um estado por outro, perdão. Nesse caso, pessoal, é quando um estado incorpora outro. Aí fica prevalecendo a Constituição, as normas, a moeda daquele estado que incorporou. O caso mais conhecido são das duas Alemanhas, acho que vocês sabem, até 1990, havia duas Alemanhas, né? A República Federal Alemã, o Alemanha, o Alemanha Ocidental, e a República Democrática, reparei o nome, democrática, não tem nada de democrática, que era a ditadura comunista, alemã, que era a Alemanha Oriental. Em 1990, a República Federal Alemã incorporou a outra, que foi prevalecendo. A Constituição, até hoje, é a lei fundamental alemã de 1949, a Constituição da Alemanha Ocidental, as normas, tudo. A moeda, que na época era o marco alemão, não era euro, né? Então, ali é o caso clássico de absorção. Não se criou o novo estado, se absorveu. Então, o estado que existe até hoje é a República Federal Alemã. Inclusive, eu já fui a Berlim, né? Acho que eu já falei isso, e visitei a área que era da Alemanha Ocidental, da Alemanha Oriental, até hoje tem. O muro de Berlim, pessoal, ele não foi totalmente destruído, não, viu? Ele ainda tem trechos preservados para visitação. E, se você quiser, pode até comprar um pedacinho, acho que eu vi lá a partir de oito euros, eu não comprei a minha mesma. Ô, professor. Oi. Vamos dizer assim, nesse caso do desaparecimento da população, eu fiquei pensando em, por exemplo, teve aquele desastre de Chernobyl, onde tiveram que ser retiradas as pessoas que lá viviam. Vamos dizer que isso acontecesse a um nível nacional. Poderia-se dizer que houve a extinção do estado pelo desaparecimento da população, porque ninguém pode lá habitar ou não? Nunca ocorreu isso. Acho que é a Carla que está falando, não é, Carla? Isso, isso. Onde ocorreu não era um estado, não era uma nação, né? Sim, era uma unidade ali. Hipoteticamente, se fosse um estado. Veja só, eu acho que não. Por quê? Vamos pensar um pouco. Nesse caso, que uma população tenha que sair totalmente do estado, ela continua existindo. Mas, refugiada, entendeu? O fato dela sair... Pronto. Basta você pensar o seguinte, Carla. O fato de você sair de um estado para o outro, não necessariamente você perde a nacionalidade. Enquanto existem pessoas com aquela nacionalidade e que têm algum domínio, ainda existe um elemento básico do estado. Inclusive, a gente não pode esquecer, acho que você sabe disso, até de governos que, durante a invasão de um país, como o governo francês na Segunda Guerra Mundial, se estabeleceram em outros lugares, no caso, em Londres. Então, nunca ocorreu essa resposta que você levantou, mas eu diria que não. O problema aqui é se morresse a população do estado toda, e é uma questão meramente hipotética. Mas, se essa população tivesse que fugir para outra área, pelo menos provisoriamente, isso não seria necessariamente motivo para extinguir o estado por conta disso. E aí a população se torna refugiada. O refugiado não se torna a pátria por ser refugiado, entendeu? O refugiado continua sendo uma pessoa nacional em um determinado país. Desmembramento de estados. Desmembramento de estados, pessoal, é quando um estado se divide em vários. Exemplos, temos muitos, né? A própria União Soviética, que a gente estava falando do caso de Chernobyl, né? A área de Chernobyl hoje é da Ucrânia. Ali foi desmembrado, a União Soviética era um estado só que foi dividido em 15, né? Então, teve a Rússia, a Ucrânia, a Armênia, etc, etc, etc. Desmembramento de estados. Cazaquistão, Uzbequistão. Então, aí desmembramento de estados. Outro caso bem conhecido, Tcheco-Horováquia, né? Se dividiu em República Tcheca e em Eslováquia. Outro também caso bem conhecido, Antiguslávia. Se dividiu também a porção de estados. Ali você tem Eslovênia, Croácia, Bósnia, Sérvia, Montenegro, Macedônia, né? Macedônia do Norte, etc, etc, etc. Então, ali é o desmembramento de estados. O estado se divide em vários. Fusão e união de estados. Como é que é o caso da fusão e união de estados? Tem autores que dizem que é a mesma coisa. Tem outros autores que dizem que fusão é diferente de união. Bem, para aqueles que dizem que é a mesma coisa, fusão e união é quando vários estados se juntam para criar um novo. Se criou uma nova Constituição, se criou uma nova Ordem. Exemplo, a Alemanha, mas em 1870, quando o Império Alemão foi criado, que vários reinos alemães, como a Prússia, a Bavária, se juntaram e criaram o Império Alemão. Ou a Itália também, da mesma época, no qual pequenos reinos italianos, como o Tiemonte, as duas Sicílias, os Estados Papais, se juntaram para criar o Reino da Itália. Por sua vez, tem autores que separam a união da fusão. Para os que separam a união da fusão, a união é quando dois estados se juntam por ter um soberano comum. Por exemplo, Portugal e Espanha na época da União Ibérica, na dinastia de Habsburgo, ou aí acho que 60 anos unidos. Ou o Reino Unido e Hanover na Alemanha, até a época da Rainha Vitória. Só na época da Rainha Vitória que separaram. Então, o rei do Reino Unido era rei também de Hanover na Alemanha. Aliás, a família real britânica é originária de Hanover na Alemanha. E ficou até a época da Rainha Vitória. Mudou na época da Rainha Vitória porque Hanover não admitia a sucessão de rainha como titular da coroa. Aí a coroa passou para um homem, a coroa de Hanover. Não pôde ficar com Vitória. Princípio da continuidade do Estado. No Estado, pessoal, sempre é sucedido por outro Estado. O Estado não é como a bodega ou a empresa que fechou e acabou-se. Sucessão aos efeitos jurídicos. As normas aplicáveis são as leis do Estado agregante ou conforme tratados prévios. Por exemplo, no caso das Alemanhas, em 1990, todo mundo sabe, né? Se juntou as Alemanhas e ficou valendo até hoje as normas da República Federal Alemanha. No caso de separação de Estados, eles dividem aí o desmembramento conforme tratados prévios. Como é que vai fazer? Cada Estado vai fazer sua constituição, né? Então, aí eles seguem esse critério. Nacionalidade das pessoas. O novo Estado recebe cidadãos ou estes podem escolher? Por exemplo, no caso das Alemanhas, todo mundo que tinha nacionalidade da República Democrática Alemã, da Alemanha Oriental, passou até automaticamente da República Federal Alemã, da Alemanha Ocidental. E até hoje é assim. Já na União Soviética, que se dividiu, você pode escolher. Por exemplo, eu estudei com a menina do intercâmbio nos Estados Unidos. Até hoje tenho ela nas redes sociais. Era Natália. Inclusive, ela me ensinou que Natália é Natácia. O apelido... Pronto, Natácia é apelido Natália. Não sei se vocês sabem disso. Foi ela que me ensinou. Natácia não é nome próprio. E ela era Natália, né? Então, o apelido Natácia. E também ela me ensinou a dizer oi, Russo. Eu não sabia, né? Oi, Russo, gente, acreditem. É Priver. Aí, chegava na sala e ela... Priver. Aí eu... Oi, tá vendo que o meu é mais bonitinho? Aí a retrocava, né? Ela falava oi. E eu falava Priver. Priver. Dá até medo, né? Priver. Sim, aí qual é o caso dela? Ela é o seguinte, ela nasceu no Cazaquistão, filha de russos e ucranianos. Tudo era um Estado só, que nem ela mesmo falou pra gente, né? Mas aí depois ela optou por ser cidadã do Cazaquistão. Ela tem a nacionalidade de Cazaque. Ah, um detalhe. Nacionalidade e estadania, pessoal, não é a mesma coisa, viu? Qual é a diferença de nacionalidade pra cidadania? Nacionalidade e cidadania é porque a nacionalidade é esse vínculo que a gente tem com o Estado. Por exemplo, eu sou nacional brasileiro. Cidadania é você usufruir de direitos fundamentais, sabe? Então, você pode ter uma nacionalidade brasileira, mas se você está numa situação de vulnerabilidade social, você tem a cidadania prejudicada. Por que as pessoas confundem muito cidadania com nacionalidade? Porque em inglês é sinônimo, mas em português e nas línguas europeias, outras línguas europeias, não. Então, nacionalidade é esse vínculo que a gente tem com o Estado soberano, né? Seja por nascimento ou por naturalização, enquanto que cidadania usufruir de direitos fundamentais. Reparem, e eu acho que teve gente aqui de vocês que fizeram intercâmbio na Europa, e na União Europeia eles chamam cidadania europeia, eles não chamam nacionalidade europeia. Então, quem tem a cidadania europeia? Quem foi nacional de um país europeu? Isso significa que você pode usufruir de direitos fundamentais nos países da União Europeia, entendeu? Quando eles falam cidadania europeia, por exemplo, você pode ter acesso à saúde e educação, e esse é o princípio básico, que é trabalho também em igualdade de condição do nacional. Então, de repente, deixa eu contar uma rapidinho, uma de viajar, já que a gente não está podendo viajar por dinheiro e por questão sanitária, a gente lembra, né? Então, a gente está vivendo de TBT, eu já viajei muito, que nem eu já disse a vocês. Mas hoje, com essa situação, é um euro a seis, pronto. Eu estava até olhando para esse TBT de quatro anos atrás, gente, eu estava a quatro reais, a última vez que eu fui para a Europa, agora está a seis. Isso aí, viabiliza. A passagem está barata, beleza. E a despesa lá, não tem condições, né? Então, sim, o que eu ia falar? Ah, eu ia falar a história que aconteceu. Eu fui almoçar no pub em Londres, em frente ao Museu Britânico. Aí, beleza, cheguei lá na porta, estava uma velhinha, parecendo a rainha da Inglaterra, com bengala, toda chiquésima, quase o preço da gasolina, não é, cara? No euro. Isso há pouco tempo atrás, há quatro anos, pelo amor de Deus. Sim, mas deixa eu voltar à história. Eu cheguei no pub, no Reino Unido, em frente ao Museu Britânico, e estava uma velhinha, dona do pub, né? Parecia a rainha da Inglaterra, cabelinho branco, baixinho, uma bengala, muito chique falando aquele inglês britânico, bem Dalton Neve, aquela coisa chiquésima. Ela perguntou, de que país o senhor é? Aí eu, claro, no inglês britânico, né? Diz, Brasil. Quando eu falei, Brasil mesmo. Quando eu falei assim. Aí ela disse, só um momento. Aí, de repente, chegou uma mocinha portuguesa, diz, ah, boa tarde, eu sou aqui no pub, eles pedem para as pessoas que falam a língua do cliente, atender, digo, ah, que coisa boa, beleza, gostei. Aí ela anotou meu pedido, a mocinha portuguesa, moça não, não chame de moça, o problema foi esse, né? Muito simpática, anotou meu pedido, e aí, quando ela ia se virando, ela disse, ô moça, dá para trocar a cerveja, estela atuar pela Heineken? Gente, ela virou de uma vez, eu pensei que ela ia me dar um tapa na cara, porque eu não sei se vocês sabem que moça é rapariga em Portugal, e rapariga é moça, né? Gente, eu fiquei roxo na hora, eu digo, ela vai me dar um tapa, eu tinha me esquecido, gente, eu falei no automático, eu tinha me trocado, rapariga é moça, e moça é rapariga, entendeu? E eu, me desculpe, me desculpe, me desculpe, aí ela disse, não, o senhor fique tranquilo, que eu sei que no Brasil, moça é normal. Aí eu fiquei com a vergonha, gente, fiquei roxo com a vergonha, deixei até uma bojinha lá para ela, o tipo, né? Eu fiquei com a vergonha. Mas não tem jeito. Outra coisa, pessoal, eu já fui em Portugal cinco vezes, não tem jeito de eu chamar assim, estar no restaurante e chegar assim, ô rapariga, por favor, não tem, gente, eu não consigo, eu não consigo. Vocês conseguiriam? Sério, vocês conseguiriam eu chamar? Eu não consigo. Aí eu chamo senhora, mesmo sendo uma pessoa que tem a metade da minha idade. Eu chamo senhora. Aí eu fico me policiando, o problema é que quando você fala a tua língua, você fala no automático, aí às vezes sai. Às vezes sai o moço. E o pior não é isso, eles sabem em Portugal que rapariga é pejorativo. Aí se você ficar chegando, ô rapariga, vem aqui, que português já não é bruto, né? Não consigo não, eu não consigo não. Eu e o Stéphane, não consigo não. Sim, pessoal, aí uma vez eu fui para Portugal com a minha esposa. Eu digo, eu vou fazer o seguinte, claro, eu tinha avisado para ela que tinha esse problema. Aí toda vez eu mandava ela pedir a conta ou pedir alguma coisa, entendeu? Para ver se ela errava. Aí eu chegava assim, ô Bruna, peça aí a conta. Que era para ver se ela chamava alguém de moço lá. Mas não, eu não teve não. eu é que não adianta, eu já fui cinco vezes na Portugal e fiquei comi policiando. E de vez em quando saio, moça. Moça, por favor. Eu não, das últimas vezes eu fiquei, senhora, por favor, senhora. Porque também eles não gostam de você. Ah, outro detalhe, eles não gostam de você, não. Você não pega bem. eles chamam ou de tu, se tiver muita intimidade ou se for uma pessoa mais jovem, ou de si, que eu acho muito estranho. Si, para si. E também, pronto, é bonitinho, por exemplo, com a garçonete, que eles chamam, ó menina, ó menina, aí, que eu também não gosto muito, chamar, ó menina, menina, por favor. Eles falam, ó menina, ó menina. Eles gostam. E esse costume de chamar de si, de se referir na terceira pessoa, que eu acho horror, isso aí é impessoalidade, mas eles gostam. Não quer nem chamar a pessoa de senhor, eles não gostam de chamar de você, e tu é só para se você tem muita intimidade. Ó gás, ó gás. Claro, ó gás. Aí minha esposa não errou não, viu? Não errou não. Mas claro, eu avisei, né? Sim, Maria Ló, eles xingam muito. Na Espanha também, né? E Stephanie aí, na Espanha, né? Você também, né? Eles xingam muito, espanhóis também xingam muito. Mas na Espanha, eu acho mais fácil, porque todo mundo se chama, né? Os teus, 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 teus. Eu acho mais fácil. Sim, pessoal, mas vamos voltando aqui para terminar o assunto, né? Pronto. Em relação à nacionalidade, é como eu disse, ou o Estado recebe, ou eles escolhem. No caso da Iuguzávia, tem até uma curiosidade, não é o Iuguzávia, pessoal? Eles olhavam muito a questão da religião. Então, quem era católico, romano, geralmente optou por ser croata. A língua, praticamente a mesma coisa. Quem era muçulmano, optou pela bósnia. E quem era católico, ortodoxo, optou pela sérvia. Então, lá, eles se dividiram muito pela religião. Porque o povo tem a mesma origem e a língua é muito parecida. Aliás, a língua é a mesma. Só que, aí, a identidade religiosa é que acabou definindo aí os países. Então, quem daí, o Iuguzávia, era muçulmano, acabou optando para ir para a bósnia, ou para ter a nacionalidade bósnia. Quem era católico, romano, croata. E quem era ortodoxo, Sérgio. Bem, tratados e bens públicos, existe a responsabilidade total do sucessor ou partilha proporcional da dívida. Mas, sempre se resolve isso. Por exemplo, da antiga União Soviética, quem ficou com a maior parte dos bens, inclusive as armas, foi a Rússia. Inclusive, a maior parte das dívidas da União Soviética, então, quem ficou a Rússia. Qual é o princípio? Quem recebe o ônus, aliás, quem recebe o ônus também arca com o ônus, proporcionalmente. O princípio da não intervenção, que é a obrigação dos Estados de não ingerir indevidamente em assuntos particulares de outros, visando impor ou preponderar sua vontade, que hoje é consagrado em várias resoluções das Nações Unidas. Então, esse princípio aqui, pessoal, ele estabelece o seguinte, não se deve intervir em outro Estado com exceção de duas circunstâncias, ou seja, que haja uma autorização de organização internacional, como, por exemplo, a ONU, através do Conselho de Segurança, e que haja uma catástrofe humanitária. Então, por exemplo, no caso ali do Afeganistão, mesmo do Iraque, se os Estados Unidos propuseram a invasão desses dois países, a ONU não aprovou. E eles fizeram lá juntamente com seus aliados. Então, ali não seguiu o princípio da não intervenção. E agora, os americanos se retiraram e os talibãs ocuparam o Afeganistão novamente. Então, uma situação do desastre anunciado e que gerou aí uma guerra de 20 anos. Ou seja, começou quando eu estava na faculdade e terminou agora. Então, aqui a gente encerra o assunto. Sim, aqui encerramos o assunto. As referências são basicamente as que vocês conhecem, para esse assunto, eu recomendo principalmente o livro do Hidalgo Banda Scioli, atualizado pelo Paulo Borba Casela, que ele é muito bom nessa parte, e o próprio livro do Mãozouane. O Rezeque também fala, mas os dois são melhores do que ele nesse assunto. E, o que mais, pessoal, perguntas? Pronto, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou atender aquelas pessoas que estavam com dúvidas em relação à questão das faltas, para a gente conferir. Quem quiser, quem não quiser ou estiver assistindo depois, pode mandar um e-mail para o meu emissional, é o Merson Assis, que a gente responde. Os demais, se quiserem já ir saindo, podem sair. Aqui agora eu vou dar uma olhada, inclusive eu recebi o e-mail do Palenco que tinha falado, que eu vou dar uma conferida aqui, se está tudo ok. Então, a Geórgia, né? Geórgia, eu já recebi seu e-mail, eu vou olhar agora e quem quiser. Os demais já podem sair, deixem aqui o seu, quiserem deixar o seu presente só para registrar, está certo, mas eu vou dar uma olhada aqui no seu caso. Guilherme, quer que eu dê uma olhada? Pronto, eu dou, deixa eu olhar, Guilherme, 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 você não tem faltas não, viu? Aqui não tem faltas, tá? Pronto, mais alguém pediu para olhar? Deixa eu olhar aqui, cadê? Calma, calma, deixa eu olhar aqui. Calma, eu vou atender todo mundo. Vou dar só uma olhada aqui, cadê? Vamos ir pela ordem, pela ordem que pediu, Erley, Erley, eu vou olhar agora, senhor, viu? Erley, Erley, não tem aqui, de exercício, de fixação, isso dirige no mundo, você tem? Também não tem, viu, Erley? Essa aqui é do meio de agosto, você também não tem, não. Maria Laura, vamos ver. Maria Laura, eu vou olhar as suas agora, viu? isso aqui é a atividade que venceu em agosto, tarde de setembro, de setembro, ainda não tem. Maria Laura, Maria Laura, aqui está faltando o exercício de fixação do ponto 3, exercício de fixação do ponto 3, caso você tenha feito, me mande um print screen dessa atividade. e deixa eu olhar se tem mais alguma coisa, e falta o estudo dirigido dos pontos 2 e 3. Então, no seu caso, anota aí, olha se você conferir, o caso, você faça, tira um print screen e manda para o meu e-mail, ela é só assim isso. Então, está faltando exercício de fixação do ponto 3, e o estudo dirigido do ponto 2 e 3. Daini, Daini, ou é Daini, eu vou olhar as suas agora, viu? Aqui da ontem. Daini, não tem faltas relativas ao mês de agosto, não, de duratividade de agosto. Daini, eu vou olhar agora a sua, viu? Daini, Daini, Também não tem, viu, Rael? Emerson, vamos olhar a Emerson. Emerson, está faltando os exercícios de fixação, o exercício de fixação, não, peraí, eu vou dizer que é pela ontem. Emerson, exercício de fixação, você fez os três, que se venceram em agosto, o que você não fez, são os estudos dirigidos, os pontos, 1, 2 e 3, tá? Que já venceram, esses você não fez, aí suas faltas são relativas a ele, a esse, né? Estudos dirigidos contra 1, 2 e 3. José, é o seguinte, se você fez, se você, e aí é importante eu falar isso também para os outros, lembrando, a atividade já venceu o prazo, viu? Aí, nesse caso, já não tem mais como você compensar essa atividade, não. Agora, sim, o que eu ia falar? tem como você só compensar o excesso, através de exercício complementar. Inclusive, pessoal, sempre coloco uma observação, tá? Não precisa só se colocar definitivo, basta você colocar a observação, tarefa concluída, que no caso da José, eu não estou faltando. Sílvia, Sílvia, vamos ver. Sílvia, agora eu vou ver a Sílvia. Sílvia, pessoal, é, Sílvia, não tem falta não, não, não tem não. Professor, olhame a mim, por favor. Sim. Vou olhar, Larissa, vou olhar agora, viu? Larissa, Larissa, no seu caso, não foi feito o estudo dirigido do ponto 1 e do ponto 3, tá? Tá, eu vou lhe mandar agora o e-mail com os clientes. Ok. Professor, boa noite. Mesma coisa, professor, vou mandar tudo por e-mail para o senhor, porque eu tenho, foi tudo feito, tudo dirigido, tudo, todas as atividades, pode ser mandado por e-mail para o senhor, para o senhor ver, né? Pode, mande. Ok, obrigado. Se vocês colocaram o comentário antes da data do vencimento, eu aceito, depois não. Nem que seja o comentário. Mas no meu caso, professor, eu não coloquei o comentário, eu marquei como feito lá, não tem a outra. Ah, exatamente. Eu vou conferir, mas eu acho que não estava, mas teria que colocar o comentário. Quem conseguiu colocar o comentário, acho que foi Guilherme, que entrou no comentário comigo, ou já está. Eu digo, não, se você colocou o comentário, é só olhar o caso dele. Aí ele tinha colocado o comentário antes do prazo. não, no meu caso, realmente eu não coloquei como comentário, eu marquei como feito, e aí, inclusive, porque eu já fiz todas as atividades, até aquele exercício extra que o senhor colocou, eu já fiz. Aí, e antes do prazo, né? Aí, no caso, realmente eu marquei na caixinha, que a gente tinha lhe perguntado até em uma das aulas, se só marcando já estava ok. Exato. É, agora, pode ser que você tenha marcado, mas vocês não tenham confirmado ou enviado. Aí, e também aquela questão, tem que marcar a atividade como feito, e colocar um comentário. Porque aí, através do comentário, eu vejo quanto foi que vocês viram. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou analisar a situação de vocês, vocês me mandam, e eu vou verificar quando vocês fizeram o acesso, que aí eu também posso puxar o relatório verificando isso. Ok, obrigada. mandem, que aí eu vou verificar. Luciane, eu vou olhar o seu agora, viu? Inclusive, no caso da Joselma também, viu, Joselma? Eu olho aí qual foi a data que você fez o acesso, para ver se ocorreu esse problema. Mas aí, pessoal, não esqueçam da próxima de colocar o comentário, que é a forma principal de você comprovar, entendeu? Estou fazendo isso agora. Coloca o comentário, porque aí registra a data, aí dá. porque senão eu tenho que olhar a data de acesso. Tá bem. Eu digo, não, acessou aqui tal data, acessou antes do prazo vencer, não depois. Luciane, Luciane, eu vou olhar o seu agora, Luciane. Luciane, 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 Luciane. Tem um aqui? Não. Luciane. Tem uma, Luciane. Não tem faltas, não. Deixa eu olhar a Luciane, Lívia, Lívia agora. Lívia, Lívia, vamos ver Lívia. Tem uma falta aqui, Lívia. Pronto, Lívia também não tem faltas, tá? Do mês de agosto. Setembro, aí eu ainda não puxei relatório, né? Ok, ok, ok. Alícia, do ponto 6, só vai vencer no final de setembro, viu? Aí eu não puxei relatório, não. Eu só puxei os que venceram em agosto, que são estudos dirigidos a certificação do ponto 1, 2 e 3. Então, o que eu estou falando agora, eu não li o ponto 6, não. Não puxei relatório, não. Pronto, no caso aqui de Maria Laura, essas pessoas que estão alegando o que fizeram, mas tem um probleminha, me mande, que aí eu dou uma olhada, viu? Manda aí para o meu e-mail que eu dou uma olhada. Pessoal, mais alguém que tem alguma coisa para perguntar? Que coisa, mandem para o nosso e-mail adicional que a gente dá uma olhada, tá? Que aí eu vou verificar, porque eu tenho que ver quando vocês acessaram, entendeu? Aquela atividade, sim. Mas aí na próxima, não esqueçam de colocar o comentário, atividade concluída. E aí fica melhor de comprovar. Mas tem, sim, como eu ver, se o aluno acessou antes. E aí eu puxo o relatório completo, aí ele sai o relatório. E aí, eu vou verificar. eu vou verificar, eu vou verificar. Pessoal, alguma coisa? Tudo ok, professor. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Beleza, pessoal. Então, tchau, tchau. Até a próxima. Tá falando aqui essas coisas. Eu vou conferir essas notas e depois eu dou um retorno a cada um, tá?